A polícia militar registrou na noite desta sexta-feira um homicídio. Trata-se de Jônatas Antônio da Silva, um jovem de 18 anos, estudante, mas foi encontrado já sem vida, com o corpo todo perfurado a balas. O Instituto Médico Legal já está a caminho, junto com o INC, para o recolhimento do corpo. Vamos falar com o pai da vítima, o senhor Sebastião, que conta pra gente como foi que soube do assassinato do filho. Foi pelo zap zap, mandaram uma mensagem, de repente descobriu, sabia que ninguém tinha certeza. E quando é agora, de repente, os meninos vieram e podem me avisar lá, contataram que era ele mesmo. O seu filho morava com uma mãe adotiva lá no conjunto Santa Fé? Santa Fé. Ele tinha 18 anos, era estudante? Estudante. Estudava ali no colégio que tem aqui próximo. Estudava e Deus oraram. O senhor tinha contato com o seu filho diariamente? Não tinha, porque sempre ele saia cedo, ele morava em uma casa e ele morava em outra. Como era o seu filho no dia a dia? Como era o seu filho no dia a dia? No dia a dia, sempre estudando, sempre estudando, sempre... Eu aparecia de oito em oito dias lá em casa, porque eu moro em casa com outra família. Mas pronto, ele aparecia, porque eu estudo, saio de manhã e só retorno, seis e meia da noite, é que eu estava voltando para casa. O que sempre eu vinha sabendo dele era isso aí. O senhor tem informação que ele frequentava esse espaço, essa região aqui dos terrenos? Não, não tinha informação, porque eu pedia muitas vezes, a gente conversando, eu disse, ah, meu filho, não se coloque com ninguém, andar com uma pessoa desconhecida. Não recompensa, porque tem vezes que até o cara chega até se envolver em algum tipo de coisa desse, e quando é de repente partir, né, partir um jovem, né. Fica difícil. Dói para a família, dói. Dói bastante. Mas tem vezes que a gente dá conselho e... Diz que aceite na hora, mas lá fora não segue outro caminho, outro tipo de caminho, né. Ele tinha 18 anos, era o seu filho mais novo? Não. Eu tenho outro mais novo, só com outra família, né. Tenho mais três em casa. Essa aí foi a primeira minha esposa que faleceu, morreu... Morreu de parto dele. Aí pronto, aí foi criado por outra família aí, né. O senhor estava em casa quando a notícia chegou até o senhor através das redes sociais. Ainda não havia confirmação, até a chegada da confirmação, o senhor se deslocou aqui para trazer os documentos do seu filho. Para trazer os documentos, verdade. E fazer o reconhecimento, né. E aí O senhor estava em casa. E aí E aí Obrigado.